Em cada um desses cartazes, maquetes e textos, uma lição diferente sobre educação ambiental. O trabalho desenvolvido por cerca de 20 alunos aborda temas como poluição do ar e mudanças climáticas. Essa é a exposição didática Atmosfera Nos Move, ideia deste professor do curso de ciências da natureza da UFIP. Foram propostos a eles a temática Atmosfera Nos Move, exatamente porque nós estamos no centro da discussão climática. E a atmosfera, até parece, a gente tem uma ideia que a gente vive na crosta, mas a gente bota só os dois pés na crosta, às vezes se deita, planta. Mas a maior parte do corpo da gente está na atmosfera, porque nós estamos na camada de gases que circula o planeta. Então, essa camada, inclusive, ela adentra nosso corpo pelos ouvidos, pelo nariz, pelos pulmões, por todo o trato digestivo. Então, nós, pela difusão dos gases nos tecidos, nós somos a atmosfera. E ela nos movimenta, ela causa pressão, ela faz o vento, ela move massas de ar. E tem os vários gases de efeito estufa, como metano, de óxido de carbono, o vapor de água. Então, essa discussão foi para trazer, nessa pauta agora, que para o Piauí é tão caro nesse período que o calor aumenta tanto, e que as queimadas tomam muito conta também, e um pouco também da saúde humana, tem um pouco do tabagismo. Este estudante trouxe uma das temáticas mais atuais e importantes, quando o assunto é meio ambiente, as mudanças climáticas. As queimadas, desmatamento, lixo, poluição, tudo isso causam consequências, como o aquecimento global, o efeito estufa. E a gente sempre tem que pensar de um modo consciente, de um modo sustentável, para que a gente possa mitigar essas causas, esses efeitos. Principalmente a educação ambiental, pensamento sustentável também, redução dos gases do efeito estufa, e por aí vai. Para compensar a emissão de gases que provocam o efeito estufa, muitos países têm aderido ao chamado crédito de carbono. O Dereck e a Giovanna abordaram, de forma bem didática, este tema na exposição. O crédito de carbono, de uma forma mais simplificada de falar, é sobre um bônus que o governo dá para as empresas, em troca de gastar menos carbono. Sabemos que as empresas soltam muito carbono, outros gases que poluem o meio ambiente. Então, serve uma forma de, literalmente, um bônus, gastar menos, ser dão. A gente vai lhe dar esse crédito, você gasta menos, e vocês vão produzir um pouquinho mais, com um bônus e a mais de dinheiro. Nós estudamos sobre o carbono, sobre como ele está na natureza, como ele é produzido na natureza, como onde a origem dele é na natureza, e também sobre como ele interage com as empresas e também com o meio ambiente. A exposição, a atmosfera nos move, vai ficar aberta ao público até o dia 31 de agosto, levando conscientização sobre as questões ambientais, aos estudantes e ao público em geral. O Museu de Arqueologia e Paleontologia tem esse espaço aberto para a comunidade fazer as exposições. E essa temática trouxe o aluno para fora da sala de aula, leva esse aluno para a comunidade, porque acaba trazendo a comunidade para dentro da universidade. São várias escolas que estão previstas para vir visitar durante o período da exposição. Vai até o dia 31 de agosto. Então, a questão desses ambientes que a gente chama de ensino não formal ou de ambientes não escolares de educação, como o espaço de um museu, é mais um âmbito da educação que está sendo cada vez mais desenvolvido. Eu quero convidar a todos que possam estar presentes aqui nesse evento, que vai ser muito bom para todas as pessoas conhecerem mais sobre o ambiente, sobre como interage com os outros, com as pessoas, no nosso dia a dia. Então, esse evento é muito importante e tem grande relevância para cada um de nós.